Ex-BB Pizani e Giovana são flagrados juntos. Luísa Sonza descarta fit com Camila Loures. Maíra Cardi revela que escolhe mulheres no Instagram do seu marido. Olá, meus amores, está começando mais um... Na Cama com Fofoca! O quadro exclusivo do Na Cama com Pitanda, aqui, nas redes de um show. E aí, meu povo, prontos pra deixar a língua afiada com a gente? E hoje a gente não tá sozinho mais uma vez, temos ele... É de gama! É de gama! Eu fiquei pensando isso embaixo da cama o tempo todo. O que você tá lá na mente, né? O banho já começa com a mente e faz vendas. Bora começar, então, que a Fofoca na Cama é com a gente mesmo. Jornalistas afirmam ter flagrado Lucas Pizani e Giovana Lima entrando juntos no quarto de hotel. Postam imagem dos dois se beijando-os. Hora depois, ex de Pizani, agradece pela vida e pelo livramento. Foi ou não foi em direta? Em direta, né? Ela disse que não. Ah, tá acima de mim. Uma hora dez. Uma hora dez. Na hora que sai o negócio do beijo, a pessoa postar aquele livramento. E aí... Você achou? Você achou que foi... Amiga, pronta. O que você acha de botar essas coisas no story? Eu não botaria, mas eu acho ótimo quem bota, porque eu adoro ver o carro acontecendo. Mas ela fez um comentário que eu super concordo, tá? Ela colocou alguém que foi pra dar uma retrucada com ela e ela disse assim, cara, tudo que eu fizer, eu escrever, vai ser direcionado a esse caso agora, eu não posso falar mais nada. Mas aí é muito sugestivo. Ah, mas também... Coincidência do mundo. Ah... E na hora que eu ex beijou outra pessoa... E eu paro de seguir ela no Instagram, ela pode ter tido um problema no supermercado, sei lá, e aí falou... Aí, no supermercado... Olha, gente, eu ia comprar um quilo de arroz, lembrei que já tem em casa. Que livramento! Olha só que ele é roubado. Deixa de sabendo. Não, eu gosto da Bia. Por isso. Eu gosto da Bia. Um beijo, Bia. Linda, maravilhosa. Mas eu gosto dela. Eu gosto. Não quero comprometer o meu irmão, mas ele não. Já ficou. Mas é que a ponte de área é meio longa, né? A gente ainda não arrumou aquele esquema do arroba da passagem, então ficou difícil sustentar. É, mas eu acho... E rolou mesmo, Fizani? Rolou! Não, ele mandou um posicionamento, eles dois juntos. Pô, mas aquele posicionamento... Não, ele falou que viver é ser livre, dá valor às coisas mais simples. Os dois tentadores... Isso é uma frase... Isso é uma frase de pensador pontual. Para com isso, que ele deu uma exclusiva do meu programa. Vamos para a próxima notícia. Vanessa Lopes. Vamos para a próxima notícia, menina? Vamos lá. Deixa a Vanessa. Vamos para a próxima notícia. Chega, já é passado. Isso é ontem. Aqui, ó, a internet é assim. Vanessa Lopes e Lucas Mamede participaram do Altas Horas. Não, não dá. Sim, não dá. Vocês querem ir lá para fora, Rio? Como é que a gente trabalha? Eu sou uma repórter. Eu sou uma repórter. Eu sou uma repórter. Eu sou uma repórter de fofoca decente. Eu preciso trabalhar. Silêncio, silêncio. Vamos lá. Lucas Mamede participa do Altas Horas e contam sobre o início do namoro. A gente se conhecia há três anos e meio. Ele namorava uma pessoa e eu namorava outra na época. Três anos depois, a gente se encontra em uma viagem a Maracaípe, que é uma praia perto de Recife, e descobrimos que era para estarmos juntos, contou o casal. Ah, desse casal, eu vi eles cantando. Eles são lindos. Ah, eles são muito fofo. Eu acho um pitch maravilhoso. Eu amo a carreira musical da Vanessa Lopes. Sou um grande fã de Chapa, 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 Chapa. Eu já tinha esquecido disso. Amiga, vocês tudo são desespero da equipe muito fácil. Eu tinha esquecido. Chapa, Chapa, Chapa. Por favor, Rodrigo, tem um dinheirinho para a Vanessa Lopes, ela merece. Chapa, Chapa na gaveta é um hino injustiçável. Ela conseguiu tirar todos os jogadores da Copa do Mundo só para fazer uma garota de chapa. Isso aqui, não importa futebol. E o do Lucas, eu sinceramente já tenho um carinho pessoal enorme pela voz, pelo timbre dele, pelos covers que ele faz. Ele já é muito conhecido por fazer o cover de várias músicas famosas. E ele também canta sem camisa, que é um atrativo muito bom. Lucas Souza tranquiliza seguidores após ser hospitalizado. Está tudo certo, falou o influencer. Passou mal após o vazamento dos seus vídeos em momentos íntimos. Achei uma palhaçada da pessoa que vazou, tá? Você viu? Não, não é vídeo sexual. Não, amiga, é brincadeira. É só um vídeo. Aqueles vídeos, aqueles Edith tocando. Loving and Hunts. Saiu se beijando, se abraçando, sabe? Foi fofo, fofo. Eu não entendo o problema das pessoas com o Lucas, que todo mundo quer expor ele o tempo inteiro. Assim, o que foi que ele fez demais? É inveja, gente. Ih, porra, para com isso. É inveja, deixa o menino brilhado. Deixem o menino em paz, gente. Eu sei quem é, eu sei quem é a pessoa. É um estilista, Laélio Mesquita. Ih, já trouxe mais a fofoca. Gente, mas o Edith é muito fofoqueante. É, não, e eles eu ajudo. Eu amo. Maravilha. Durante participação em programa, Luísa Sonza afirma que não faria feat com a influenciadora Camila Loures. Adoro a Camila, faria outras coisas com ela, mas não um feat, disse a cantora. A Loures é cantora. Ela é cantora? Eu não sabia. Tem vários sucessos. Ela chegará lá em fluência. Ela faz muitas coisas, cara. Ela também não tinha o podcast. Ela chegou para a festa dela também, de aniversário, a festa junina. Não pude ir, Camila, na próxima. Tu tá amiga agora dos blogueiros. Aí por isso que tu tá sabonetando. É, nunca se comprometeu. Porque agora tá amiga. É porque ela quer jornal nacional, aí o Comida do Popoca. Não, mas é bom assim, Camila Loures. A Camila Loures tava vendendo a casa dela. Olha, eu vi um vídeo da casa dela. Você viu? Eu não vi. Ele tá sabendo mais. Não era bonita, não. Não, a Forna caiu. Eu não comprei. Também tinha gente que tava vendendo as coisas, né? Que apareceu. Quem? A Deniziane tava vendendo sofá, vendendo as coisas também. Ela vai embora pra São Paulo. Ela vai pra São Paulo. Não, ainda não tivemos a oportunidade. Não colocaram ela pra vir aqui. Por que será, né? É. Maíra Cardi revela que exclui todas as contas de mulheres do Instagram do seu marido, Thiago. As que não podia excluir, silencia e tudo. Qual é a mulher que não podia excluir, gente? Então, o filho dele só tem menino, afirmou ela. Ai, deixa eu falar um negócio aqui. Eu acho a Maíra Cardi muito... Chata! Nunca pensou em fazer o coach dela lá? A menina, ela transformou a vida de várias pessoas. Porra, mas botando a pessoa pra se alimentar de luz? É um milímetro. Só se eu comer uma lâmpada acesa. É porque ela ia ser iluminada. Sabe o que é isso, seu? Inveja do brilho dela. Você tá infeliz com a felicidade dela. É, esse enredo é o pitel, trouxe lá na casa. A felicidade dela. É, ela ficou enraizada nela. Apertou o botão lá. Maíra Cardi, a sua felicidade me incomoda. Me desculpa, eu vou... Quando eu sair daqui, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Mas enquanto eu estou aqui, a minha opinião se mantém. Mas aí você... Amiga, você acima... Só eu vou falar? Não, eu vou falar agora. Só eu me fudei nessa. Você exclui... Você acima? Eu sou. Então você excluiria também. Não, eu não excluiria porque eu passei da etapa. Já tive, não vou negar, já tivemos essa fase. Eu já tive um relacionamento que ele entrava na época de Facebook. E na época eu era modelete, fazia várias coisas. Ele entrava no teu perfil do Facebook? E escolhia os modelos que eu tinha que excluir. Ele olhava, tipo... Eu fazia fotos com vários modelos. O que foi no amor e sexo? Foi na época dessa pessoa. Ele mostrou sua bunda. É. Ele fala, eles acham verdadeiro... Olha, eu trio minha bunda. Porque eles acham um verdadeiro monumento. Um verdadeiro monumento. Corta pra aquela cena da minha bunda. E massa cabrita ali na Maravilhota, passando do setor. Não, a bunda considerada é a bunda mais bonita do globo. E aí, eu ia falar? Foi? Foi. Porque não viram a minha ainda. Não viram se eu ainda vou ter essa oportunidade. E essas foram as novidades do Mundo dos Famosos de hoje. Deixe seus comentários e sua curtida aqui no vídeo também. E os babados continuam amanhã, tá? Às 21h aqui no YouTube do Multishow. E não perca também o Na Cama Com Pitanda, de segunda a sexta, às 8h30 no Multishow. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Até a próxima.